E tem alguma coisa, tipo assim, que você fez atuando que te marcou muito? Alguma coisa que é mais difícil também fazer? Teve... Ah, o que a gente mais... A carinha, né? Já tá rindo. O que a gente mais gosta de gravar é em público. Em público não, tipo, em lugares públicos. E aí a gente já fez umas loucuras. Tipo, de fazer porno no avião. De fazer... Vocês gravaram? Gravamos. Como que faz isso dentro do avião, cara? Eu não consigo deitar sentado. Eu não consigo deitar sentado aqui no negócio. A gente fez um dos lençóis moranhenses também, mas foi muito difícil. Porque é tipo um deserto de areia lá, né? É um deserto de areia. E aí, mano, imagina. Vento, você tá deitado. Entra um pouco de areia. Negócio molhado, aí areia bate e gruda. Com esfoliação interna. Aconteceu. Aconteceu. Não preciso nem falar. Aconteceu. Aí, meu, essas daí são as que mais marcam, assim, tipo, aquele busão no deserto do Atacã. Tem uns, assim, pra mim, os que mais marcam, assim. Os cachoeiros, umas paradas bem doidas. Fica aquela coisa de, mano, vocês... A adrenalina é muito louca. Eu pensei que alguém pegar na hora, tipo... Total. A gente nunca foi pego mesmo, assim, né? Mas teve uma vez, lembra? A gente tava nas falésias lá. Aí eu... Primeiro que... Primeiro que passam um barquinho, falando assim, sai daí! Natal, em Natal. Gritando. A gente tava... Você tá aqui das falésias, que é perigoso. É, então, de Natal. É Natal, né? Era... Não foi, foi mais pra baixo ali. Era Maranhão, não era? Não, foi na Lagoa. Era lá naquela praia do carro quebrado. Paraíba. É que lá no Orieste tem bastante dessas falésias, né? Tem. Tem, é o litoral. Aí, tipo, a gente tava lá... Ficou na praia de Pipa. Aí a gente ficou em Pipa também. Então, e aí tinha acabado de acontecer aquele negócio com aquele casal, com aquela família. Eu fui um pouco antes. Então, eu fui um pouco depois. A gente foi um pouco depois. Aí eu já tava em choque de ficar perto das falésias, né? Aí a gente... Não pode, lá tem placa, tem um monte de coisa. É, porque... Aí a gente tava fazendo porno lá, e aí... Que era lindo, né? Na câmera era lindo. E era, tipo, bem deserto, né? Aí um cara passando de barquinho, tipo, sai daí! É perigoso! E eu achando que ele tinha visto. Morrendo de medo de morrer com as falésias lá. Não, lá é do nada, o negócio cai. É, então... Não, é perigoso. O Guia fala, você tá de boa, daqui a pouco começa a despedaçar o negócio ali e já era. Mas esses são legais, você já viu? Não. Não. Tem, a gente usa drone, os caralho. A gente foi pro Chile, no deserto do Atacama, a gente gravou uns lá. Teve um... Tente Alapã. No teleférico lá, que foi legal também. No... Em Bolívia, lá no deserto. A gente foi o lugar mais da hora. Você falou, meu, esse lugar é o mais top de todos de fazer. Ah, o que eu achei o vídeo que ficou mais legal foi nos lençóis. Bonito, né? Mais bonito, assim. Mas não foi mais gostoso. Não, foi... Tinha muita areia. Foi dificultoso de ser. Ah, eu não sei, pra mim... Pensa aí. Ai, gente, não sei. Eu gosto bastante da Chapada de Modina. E sempre que vocês vão pra...